Veja Escolher 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 Pimenta 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 Experimentares 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 Lento 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 Contar 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 Virar 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 Conhecer 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 Obrigado 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 Choro 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 Veja Veja Escolher 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 Pimenta Pimenta Experimentares 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 Lento 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 Virar Conhecer Conhecer Obrigado Obrigado Choro Choro Muito 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 Osso 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 Pais 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 Olho 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 Vegetal 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 Comida 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 Escrever 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 Ler 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 Cofinho 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 Senhorita 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 Muito Muito Osso Osso Peixe Peixe Olho Olho Vegetal Vegetal Comida 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 Escrever Escrever Ler 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 Con Cof Comida 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 Orḥ Mudança Tio 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 Placa 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 Pequeno 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Boa 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 Elefante 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cinzento 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 Mandar 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 Mudança 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 Tio Tio Placa 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 Pequeno 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 Por aí Por aí Boa Boa Elefante Elefante Pedir emprestado Pedir emprestado Cinzento Cinzento Mandar Mandar Começar 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 Talvez 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 Peito 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 Sujo 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 Bebida 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 Relógio 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Triste 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 Quente 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 Feliz Feliz Começar Talvez Talvez Peito Peito Sujo Sujo Bebida Bebida Relógio Relógio Para trás Para trás Triste Triste Quente Quente Feliz Feliz Trabalhos 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 Leão Peão 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 Socorro 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 forte Sala de aula Pai 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 Seguro 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 Serpente 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 Chantar 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 Trabalhos Trabalhos Leão Leão Socorro Socorro Pintura Pintura Forte 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 Sala de aula Sala de aula Pai Pai Seguro 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 Serpente 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 Chantar Chantar Chegaz 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 Fora 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 Outono 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 Pobro Pobo Pobo Popo Pobo Co поех Coö kre Coö kre Colocar Cotovelo 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 Elogiu 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 Dirigir 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 Grande 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 Avô 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 Chegar Chegar Fora Fora Outono 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 Pópto Pópto Colocar 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 Cotovelo 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 Elogiu europa Elogiu Elugiu Dire Dirigir, dirigir, grande, grande, avô, avô, preto, preto. Pred, pred, vaiše, 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 vašu. Baixo, 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 filho, 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 longo. O longum, o longum, o longum. Professor, 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 professor. Escova. 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 Atrás. 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 Ausente. 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 Jardins Lógico. Jardins Lógico. Jardins Lógico. Prega. Preto. Preto Baixa Baixa Baixo Baixo Filho Filho O longo O longo Professor Professor Escova Escova Atrás Atrás Ausente Ausente Jardim zoológico Jardim zoológico Alto 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 Cheio 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 Riku 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 Tigo 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 Coelho 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 Aguarde 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 Tia 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 Anel 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 Costeleta 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 Alto Alto Cheio Cheio Rico Rico Ótimo Ótimo Tigre Tigre Coelho 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 Aguarde Aguarde Tia Tia Anel 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 Costeleta Costeleto Costeleto Tesouras 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 Tesouras. Fique. 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 Novamente. 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 Dentista. 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 Bravo. 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 Ligaz. 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 Pé. 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 Sobrinha. 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 Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Carne de porco. Fino. 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 Refino. 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 Tesouras. Tesouras. Fique. Fique. Novamente Novamente Dentista Dentista Bravo Bravo Ligar Ligar Pé Pé Sobrinha Sobrinha Carne de porco Carne de porco Fino Fino Viver 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 Sozinho 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 Porta 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 Início 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 Ódio 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 Porco 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 Aprender 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 Vaca 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 Somente Somente Toque Viver Sozinho Porta Início Ódio Ódio Porco Porco Aprender Aprender Vaca Vaca Somente Somente Toque Toque Preocupação 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 Com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Difícil 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 Abrir 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 Azid Azidar 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 Interruptor 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 Falar 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 A régua A régua A régua A régua Encontrar 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 Preocupação Preocupação Conforme Conforme Difícil Difícil Abrir Abrir Dedo 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 Azidar Azidar Interruptor Interruptor Falar 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 A régua A régua Encontrar Encontrar Através 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 Comer 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 Verde 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 Volaibol 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 Raat 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 Empurrada 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 Chuteiras 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 Dança 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 Ensinar 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 Mesa 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 Através Através Comer Verde Verde Volaibol Volaibol Rato Rato Empurrar Empurrar Chuteiras Chuteiras Dança Dança Ensinar 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 Mesa Mesa Braço 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 Azul 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 Crescerem Crescerem Quando Quando Para Pergar Bergar 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 Cozinha 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 Estude 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 Caneira 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 Cadeira Mover 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 Lição 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 Braço Braço Azul Azul Crescer 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 Cozinha Estude Estude Cadeira Cadeira Mover Mover Lição Lição Morrer 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 Rocha 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 Volta 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 Houve um Houve um Houve um Houve um Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Desculpa 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 Frango 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 Água 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 Amiga 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 Verifica Morrer Morrer Rocha Rocha Volta Volta Ovo Ovo Ficar de pé Ficar de pé Desculpa Desculpa Frango Frango Água Água Amiga Amiga Verifica Verifica Leva 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 Vida do pé 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 Pão 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 Gis 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 Corpo 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 Mat 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 Vejo 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 Faz 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 Cor 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 Apagador 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 Leva Leva Vido Vido Pé Vido Pé Pão 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 Gis Gis corpo corpo mate mate vejo vejo faz faz cor cor apagador apagador saia 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 café da manhã café da manhã café da manhã café da manhã puxar 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 certo 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 grosso 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 saltar 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 caminhar 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 medicum medicum médico médico de volta de volta de volta de volta eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou saia 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 café da manhã café da manhã puxar 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 certo 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 grosso grosso saltar saltar caminhar 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 eu vou eu vou filha 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 pergunte 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 Quer Quer Rã 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 Repousa 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 Família 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 Descansar 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 Gato 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 Trabalho 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 Filha Filha Pergunte Pergunte Desenhar Desenhar Quer Quer Rã Rã Reposa Reposa Família Família Descansar Descansar Gato Gato Trabalho Vai 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 Conversa 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 Barato 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 Sobrinho 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 País 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 Flor 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 Lavar 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 Caderno 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 Corre 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 Nublado 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 Vai Vai Conversa Conversa Barato Barato Sobrinho Sobrinho País País Flor Flor Lavar Lavar Caderno Caderno Corre Corre Nublado 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 Estômago 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 Vésibol 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 Uralha 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 Açúcar 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 Leite Solgav Compreendo 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 Com cedo 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 Cola 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 Precisar 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 Estômago Estômago Vesibol 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 Orelha Orelha Açúcar Açúcar Leite 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 Salgado 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 Compreendo 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 Com cedo Com cedo Cola Cola Precisar Precisar Manter 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 Doces 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 Dar 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 Avô Avô Esperar 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 Dades Ponto 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 Sonho 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 Bode 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 Manter 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 Doces 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 Dar 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 Avô 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 Esperar Esperar Perna Perna Dades 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 Ponto Ponto Sonho 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 Bode 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 Dizer 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 Gravata 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 Apreciar 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 Calça 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 Pogar 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 Passar 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 Sentar 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 Pescoço 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 Visita 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 Dormir 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 Dizer 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 Gravata Gravata Apreciar 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 passar sentar sentar pescoço pescoço visita visita dormir dormir usar 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 sanduíche 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 sentir 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 enfermeira 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 policial 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 joelho 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 CONTAGEM CONHECER 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 DEPOIS DE DEPOIS DE DEPOIS DE EMBOS 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 USAR 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 SANDUÍCHE SANDUÍCHE SENTIR 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 ENFERMEIRA ENFERMEIRA POLICIAL POLICIAL JOELHO JOELHO CONTAGEM CONTAGEM CONHECER 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 DEPOIS DE DEPOIS DE EMBOS 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 SECUM 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 NUNCA 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 Ombro 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 Comprar 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 Carne 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 Vermelho 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 Enviar 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 Bonita 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 Esperança 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 Bolsa 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 Seco Seco Nunca 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 Ombro Ombro Comprar Comprar Carne 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 Vermelho Vermelho Enviar Enviar Bonita Bonita Esperança 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 Bolsa Bolsa Tocar 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 Chapeu 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 Faço Tocar Faz 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 Vainha 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 Legal 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 Erros Erros Boca 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 Conjunto 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 Velozes 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 Agora 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 Tocar Tocar Chapeu 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 Faço 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 Venha 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 Legal 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 Erros 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 Boca 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 Conjunto 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 Velozes 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 Agora Agora Bumbeiro 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 Amarelo 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 Pato 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 Ter 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 Aluna 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 Lindo 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 Fraco Fraco Preencher 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 Mãe 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 Vestem 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 Pato 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 Te 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 Aluna Aluna Lindo Lindo Fraco Fraco Preencher Preencher Mãe Mãe Vestem Vestem Cão 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 Lápis 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 PULGAR 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 ALMOÇO 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 GRITAR 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 URSE 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 BICICLETA 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 Pausa 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 Fácil 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 Castanho 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 Cão Cão Lápis Lápis Polgar Polgar Almoço Almoço Gritar Gritar Urso Urso Bicicleta 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 Pausa Pausa Fácil 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 Castanho 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 Pate Pát 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 Quilor Quiloroso 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 tarif 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 mosca 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 convite 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 rápido 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 em 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 cavalo 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 sorriso sorriso caloroso 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 nariz nariz tarif 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 mosca 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 convite 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 rápido 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 em 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 cavalo 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 pegue 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 mau 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 Golpe 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 Geleia 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 Segue 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 Doente 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 Chão 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 Pensar 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 Faca 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 Responda 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 Pegue Pegue Mau Mau Gol Golpe 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 doente chão chão pensar pensar faca faca responda responda caro 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 sentindo-me 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 nadar 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 perto 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 futebol 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 corte e não 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 cozinhar 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 Camisa 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 Gostar 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 Caro Caro Sentindo-me Sentindo-me Nadar Nadar Perto Futebol Futebol Cortar Cortar Mão Mão Cozinhar 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 Camisa Camisa Gostar 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 Clima 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 Ver 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 Amor 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 Molhal Mal Molhado 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 Júquita 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 Rompas 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 Vender 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 Batata 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 Clima Clima Ver Ver Amor 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 Onze Onze Molhado Molhado Cedo 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 Júquita Júquita Rompas 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 Velho 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 Feio 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 Fritar 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 Amarbo 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 Cantar 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 Doce 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 Transportar 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 Jovem 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 assar 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 ventoso 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 velho velho feio feio fritar fritar amarbo amarbo cantar cantar doce transportar transportar jovem 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 assar 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 ventoso 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 Vonee 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 Vreer clear ty clear Tower Rir Com licença Com licença Com licença Com licença Formiga 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 Dente 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 Ferver 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 Vivro 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 Terminar 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 Presente 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 Frio 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 Buane 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 Rir 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 Com licença Com licença Com licença. Formiga. Formiga. Dente. Dente. Ferver. Ferver. Livro. Livro. Terminar. Terminar. Presente. Presente. Frio. 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 Frio.